Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho e o grande destaque do dia de hoje, obviamente, é o jogo da volta das quartas de final na Libertadores entre Penharol e Flamengo. Penharol que teve um resultado excepcional no Maracanã e, obviamente, é favorito para se classificar. Flamengo cheio de desfalques e também apresentou um jogo muito ruim contra o Penharol no Maracanã, só que, tecnicamente falando, o Flamengo tem de onde tirar. Então, a gente vai tentar planejar esse jogo. Além disso, tem dois brasileiros em vantagem na Sul-Americana. Cruzeiro venceu e venceu muito bem o Libertar, fora de casa por 2x0, me surpreendendo até o Libertar, que vinha muito bem no seu campeonato. E o Racing, que perdeu para o Atlético Paranaense na Liga Arena, lá em Curitiba, agora tenta reverter a situação na Argentina, é favorito, mas joga contra um Atlético Paranaense extremamente perigoso no contra-ataque. Além disso, nós temos Copa Itália, o Napoli entra em campo contra o Palermo, temos Europa League, tem bons jogos na Europa League, né? Dá para destacar aqui o jogo do Tottenham, dá para destacar o jogo do Rangers, dá para destacar o jogo da Roma, tem vários jogos interessantes. E a gente vai comentar sobre isso no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira de Sul-Americana, Europa League, Libertadores, La Liga, Copa Itália, Brasileirão, Série B, dia 26 de setembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento aqui na nossa organização do Notion. Nós temos sete partidas para acompanhar, pelo menos eu, né? Tenho sete partidas para acompanhar no dia de hoje, começando pela Europa League no jogo do Malmo contra o Rangers. Isso quer dizer que você pode trabalhar aqui das 13h45 até as 23h30. Eu vou marcar junto com vocês o que eu costumo fazer aqui na questão do horário. Está vendo aqui, ó? Vou colocar com vermelho o horário das 16h. E vou repetir isso, obviamente, em todos os jogos das 16h. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem mais do que um jogo ao mesmo tempo. Para você que tem um pouco de dificuldade de manter a sua atenção numa partida só, selecione um desses jogos para você focar, tá? A mesma coisa vale aqui, ó. Para o horário do Cruzeiro com o Libertar e o Racing com o Atlético Paranaense. O jogo do Flamengo é isolado, então dá tempo de você conferir sozinho, assim como o jogo do Malmo, tá? No início eu queria fazer tudo, 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 independente. Mas até do esporte, queria acompanhar a corrida de cavalo, tênis, basquete, tudo. Queria ver o mercado mexendo. Depois de um tempo, comecei a focar só no futebol. Depois de um tempo no futebol, comecei a focar só no mercado. E depois de um tempo, eu comecei a filtrar as partidas. Isso por quê? Porque não porque a gente vai envelhecendo e não conseguindo assistir, mas é porque dependendo da situação da sua stake, do tamanho que vai crescer na sua stake, ou da sua metodologia, você precisa ter uma atenção redobrada. A partir do momento que eu abro uma posição num jogo, falando para você que é um trader, por exemplo, assim como eu, a minha atenção está ali. E eu sei que a qualquer minuto esse jogo pode mudar. Então, ao passar dos anos, eu fui trabalhando cada vez menos partidas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que você não possa ter duas, três partidas acompanhando ao mesmo tempo, mas, opa, pintou uma oportunidade. É nessa partida aqui agora que eu vou focar. Funcionou muito bem para mim, tá? E eu demorei muito para fazer isso. Então, deixando só um conselho, se você quiser. De resto, só vou deixar vermelho aqui para você, você toma a sua atitude. Fechou? Não quer dizer que são partidas ruins, que você não pode encontrar três oportunidades ao mesmo tempo, que você não possa trabalhar as três. Cada um no seu momento. Eu, no momento da minha vida, nesse momento da minha vida, eu prefiro filtrar. Tá bom? Mas vou falar sobre as três, as cinco aqui, no caso, que tem essa situação em vermelho. Vamos começar com o Malmo e Rangers. Né, times carinhosamente que a gente costuma tratar como submundo, não é tanto, né? O Rangers já é uma equipe que a gente quase sempre ali num sábado de manhã, um domingo de manhã, a gente acompanha também junto com o Celtic. O Malmo um pouquinho mais para baixo, né? É uma equipe que a gente costuma acompanhar quando a grade está mais vazia e tudo mais. O Malmo em casa enfrenta o Rangers. Lembrando que o cenário da Europa League, assim como na Champions e tudo mais, são os mesmos. Então não temos essa questão agora do Malmo enfrentando o Rangers em casa e depois enfrentando o Rangers na Escócia. Não. Agora é o Malmo enfrentando o Rangers uma vez e depois vai enfrentar outras sete equipes, se eu não me engano. Quatro partidas em casa, quatro partidas fora, tá? Mercado traçando esse jogo como um jogo parelho. O Rangers sempre com uma parte ofensiva muito boa. Então já venho com esse jogo com um viés não olhando para o lado de trabalhar a favor do favorito ou contra uma das duas equipes. A minha ideia seria para trabalhar gols mesmo, mas eu quero confirmar como é que está a situação, tá? Nos últimos jogos do Malmo dentro de casa, ele venceu o Beka Hacking, o Joe Gardens por 4x0. Na eliminatória da Liga dos Campeões, que ele não conseguiu passar, ele perdeu por 2x0 e ele venceu o Norcoping por 2x1. Então somente no jogo contra o Sparta ele não marcou gol, tá bom? Fora de casa, o Rangers venceu o Dundee por 1x0, perdeu para o Celtic por 3x0. Tomou gol do Dynamics Kiev nas eliminatórias da Champions, que ele também não conseguiu participar. Ficou no 0x0 com o Hortz e aqui no Amistoso empatou com o Union Berlin 4x4. Vou desconsiderar Amistosos, tá? Com as informações que eu colhi aqui também, o Malmo vem sem derrotas a 4 partidas, no geral, não só em casa. Não sofreu gol nas últimas 4. Para que ele possa sofrer um gol, a gente tem que ter uma equipe de bom nível ofensivo. E eu acredito que o Rangers é capaz disso, tá? O Rangers marcou primeiro em 4 das últimas 5 partidas que fez. E no confronto direto, e são equipes que costumam se enfrentar nessas fases aqui de competições europeias, em playoffs, o Malmo não perdeu para o Rangers nos últimos 4. O Malmo sofreu gol para o Rangers nos últimos 3, por isso que eu acredito que o Rangers tenha capacidade de marcar. E o Rangers sofreu para o Malmo nos últimos 4. Então, é um jogo que se confirmou uma possibilidade de a gente trabalhar gols. Venho com uma possibilidade também de ambas marcam aqui. Deixa eu ver a cotação. 1,75 para pré-live é ruim, mas no live uma cotação acima de 2 pode ser bom. Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols e, quiçá, até uma possibilidade de 3 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 2x1 e 2x1. Então, 2,5 e o ambas marcam aconteceu, tá bom? É o que eu ficaria de olho. Se você é um trader, quero trabalhar correção de preço aqui, Tel, não tem problema. Só toma um pouco de cuidado porque podemos ter aqui situações de contra-ataque. São duas equipes que a gente não está, pelo menos eu, não estou acompanhando com muita frequência. Então, às vezes, o que acontece? A gente quer pegar a cartilha da metodologia lá nos primórdios do método e aplicar em qualquer jogo. Correção de preço. Eu vou pegar qualquer equipe e vou trabalhar contra a pior equipe em campo, com a minha stake normal, porque eu acredito que a base e o fundamento é assim. Na maioria das vezes vai dar certo. Mas tem equipes com características específicas. Tem equipes que jogam de maneira um pouco mais reativa, que se fazem um pouco mais de mortas em campo. Quer ver? Vamos pegar na Inglaterra o West Ham, uma equipe que não precisa dar bola para contra-atacar. Você tem outros exemplos. Por exemplo, o Las Palmas, na Espanha, não é uma equipe que precisa dar bola assim. O Celta Vigo também é uma equipe muito traiçoeira, que a gente vai falar hoje. Então, muita cautela. Quando você se especializa também no estilo do treinador, da equipe, você tem um passo a mais, um passo à frente dos seus adversários. E acredite, no Exchange é você contra outras pessoas também. Então, sai um pouco do básico. Vai trabalhar a correção de preço, show de bola, dá uma verificada no estilo de jogo das duas equipes antes, ou então tenha noção do que você está fazendo. Tá bom? Eu prefiro pensar no mercado de gols. Outro jogo aqui na Europa League que eu quero acompanhar, dentro do horário das 16 horas, é Tottenham e Carabag. Aqui já olhando para um lado de trabalhar a favor do favorito, tá? Só tem uma coisa que me preocupa. Defensivamente falando, o time do Tottenham é muito frágil. E tem outra coisa que me preocupa, que é o calendário. O Tottenham encara a Europa League, talvez um pouco mais séria do que ele encarou a Conference. Não sei se vocês lembram, mas o Tottenham foi eliminado, ele foi removido da Conference League, naquela época de pandemia, porque ele não foi jogar, ele fez tipo um W-O, né? Cagando para a competição, com perdão da palavra, cagando, né? Agora é a Europa League, mas o desejo do Tottenham é estar na Champions, né? Então, para o Tottenham o que é mais importante? A Europa League ou a Premier League? Pode ter certeza que é a Premier League. E o próximo jogo do Tottenham, na Premier League, é contra o Manchester United. Três dias depois do que esse jogo contra o Carabag. Então, podemos ter, sim, um Tottenham com um time um pouco mais misto, tá? Essa é a segunda coisa que me preocupa, né? A primeira é a questão da defesa. O Carabag, já que eu citei o exemplo do Celta Vigo, do Las Palmas, do West Ham, o Carabag é um desses times traiçoeiros que não precisa da bola para agredir o seu adversário. Então, o Carabag, ele tem capacidade, sim, de contra-atacar e punir o Tottenham por aqui, tá? Então, eu tomaria cuidado aqui com cenários de ambas marcam, não. Por exemplo, eu vejo muita gente pensando assim, ah, o Tottenham é extremamente favorito, então o Carabag não vai marcar nenhum gol. Pode acontecer, mas eu não duvido que o Carabag possa marcar, porque o Tottenham tem essa defesa mais frágil, né? É uma equipe que vem sofrendo com frequência. Então, eu não entraria nessa onda de tipo, ah, eu vou entrar no ambas marcam ou não porque é seguro. Pode acontecer, mas eu não te aconselho. Para mim, é um jogo para ficar de olho nesse back favorito ao Tottenham, desde que o Tottenham leve minimamente o time titular para campo. Então, fica esse para-casa para você, para conferir a escalação do Tottenham, tá bom? Das informações aqui que eu anotei, o Tottenham sofreu gol nas últimas quatro, olha só. O ambas marcam em oito das últimas dez partidas. Teve um mais de dois e meio em oito de dez também, então é um jogo mais puxado para o over. E sofreu primeiro em quatro das últimas cinco. Olha que loucura. O Carabag venceu os últimos três e teve um mais de dois e meio em sete dos últimos nove. Então, é um jogo também com potencial legal para gols, com pelo menos dois. No mínimo, a ódio do dois e meio aqui está muito baixa, não gosto. Ódio horrível, não pega essa ódio pré-live, eu acho que é uma ódio para o live. Talvez no primeiro tempo 0x0 dá para pensar sim no cenário de gols na segunda etapa. E o potencial claro para gols aqui é o Tottenham na frente. Favorito na frente, Carabag saindo para o jogo. A característica de contra-ataque do Carabag vai se inverter, né? Porque ele vai ter que ir para cima para buscar e aí o Tottenham vai ter espaço. Como uma nova competição de fase de grupos agora, quanto mais gols, quanto mais saldo o Tottenham fizer, melhor. Tá bom? Então, gosto desse back favorito também, mas acredito num jogo para gols. Esses são os dois jogos que eu quero fazer na Europa League. Lembrando, tem mais uma cacetada de jogos no mesmo horário. E todos eles você pode colocar como um jogo complementar. Ó, Fenerbah contra o Union Sanjaloase. Pode ser um bom jogo complementar. Ajax e Besiktas. Bom jogo complementar. O Braga contra o Maccabre Tel Aviv. Também. Frankfurt-Vitória-Pilsen. Outro jogo. Roma e Bilbao. Muito bom jogo também, né? Na verdade, Roma e Athletic. Eu sempre chamo Bilbao, mas é Athletic Club, né? Bilbao é a cidade onde ele fica. Lyon e Olympiacos. Também é um bom jogo para poder deixar como complementar. O Stoobo-Cares com o Riggas já é mais distante, né? A não ser que você trabalhe o Riggas com mais frequência. Fica a seu critério. Às 16 horas também, aí já temos um conflito de horário. Nós temos o Napoli com o Palermo na Copa Itália. Jogo único. Uma coisa que eu te aconselho aqui é tomar muito cuidado com a escalação, tá? Nós temos uma fase ainda mais inicial da Copa Itália. É jogo único. É jogo decisivo. Mas a gente precisa entender se o Napoli vai estar afim ou não. No calendário, o Napoli só tem a Série A e a Copa Itália para disputar. O Napoli não se classificou para a Liga dos Campeões, né? Então fica um pouco mais acessível para o Napoli focar um pouco mais na Copa Itália. Como aconteceu com a Juventus na temporada passada. A Juventus jogou somente a Copa Itália e a Série A. Foi o suficiente para a Juventus ser campeã da Copa Itália? Você não me fala a memória, não, né? Eu não tenho certeza. Quem foi? Deixa eu ver aqui. Campeã da Copa Itália. Foi a Juventus? Foi, né? Foi sim. Acho que foi a Juventus sim. Eu acho que foi sim. A Juventus vence a Talento por mais era campeã da Copa Itália. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. A Juventus só tinha a Copa Itália e a Série A para disputar e venceu a Copa Itália. O Napoli pode seguir o mesmo caminho, tá? Com o time titular, David Neres, que eu gosto muito. Mas, principalmente, Romelu Lukaku. Dá para ficar de olho nesse back favorito. Lembrando, o Palermo é da Série B. Muito provavelmente vai jogar um pouco mais recuado, tentando contra-atacar. Mas tudo depende do time que o Napoli levar a campo, tá bom? Nas informações que eu tenho aqui, o Napoli não perdeu nos últimos quatro. Teve o over 2,5 em quatro dos últimos cinco. O Palermo não perdeu também nos últimos quatro. Só que teve o menos de 2,5 gols em nove de dez, tá? Nos confrontos diretos entre eles, o Napoli não perdeu para o Palermo nas últimas quatro partidas. E o Palermo sofreu gol para o Napoli nas últimas treze. O Napoli foi o primeiro a marcar em seis de oito. Então, é o que a gente espera, né? O Napoli marcando gol, saindo na frente, não tomando tanto susto. E aí, depende muito da situação do momento desse gol para traçar um jogo over ou não. O Palermo puxa esse jogo para um jogo under. O Napoli já tem uma expectativa maior de gols, marcando com bastante frequência. O Napoli marcou 4x0, 2x1, 3x0. Já vem numa pegada um pouco mais de gols, mas depende muito do time e do comportamento do seu adversário, tá? Um jogo que eu também quero ficar de olho. E aí, assim, ó, tô colocando três jogos às dezesseis. Pode ser que o Tottenham não me dê sinal, pode ser que o Napoli não me dê sinal. Mas eu também quero olhar esse jogo da La Liga aqui entre Celta Vigo e Atlético de Madrid. E nesse jogo, eu só quero olhar para o mercado de gols, tá? Eu não quero olhar para o Matiots. Você fica à vontade para olhar para o resultado final. Mas o que acontece? O Celta Vigo é um time que vem surpreendendo muita gente. Se você parar para pensar, ó, no início, ele venceu o Olavés 2x1. Ele goleou praticamente o Valência por 3x1. Ele tomou de 4x3 do Vila Real, mas marcando três gols fora. Ele perdeu para o Sassunha também fora de casa, marcando dois gols. Venceu o Valadolid por 3x1 e agora perdeu para o Bilbao por 3x1. Perceba que a característica de Over 2x6 aconteceu em todos os jogos. O Ambas Marco aconteceu em todos os jogos. E é uma equipe que tem ido para cima com muita frequência, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso. Celta Vigo teve 14 gols marcados e 13 gols sofridos. Acho que é uma das equipes que mais marca e sofre junto na competição, tá? O Atlético de Madrid teve, no início da competição, 2x2 com o Vila Real, 3x0 no Girona, aí 1x0 com o Espanhol, 1x0 no Bilbao, 3x0 contra o Valência, 2x1 no Leipzig e 1x1 contra o Raio Valecano. Uma preocupação aqui, que eu não sei se vai interferir tanto assim na vida do Atlético de Madrid, é a tabela. No dia 29, 3 dias depois de enfrentar o Celta fora de casa, temos o derby de Madrid entre Atlético e Real. Então, vale ficar de olho se o Tcholo Simeone vai poupar alguém ou não. O Atlético de Madrid é favorito, mas na minha opinião pode se complicar. Por quê? Porque o Celta Vigo é muito agressivo esse ano, tá? O Celta sofreu gol nas últimas 9, ambas marcam nas últimas 9, mais de 2,5 em 9 e foi o primeiro a sofrer em 5 de 7. É frágil, é, mas também marca, tá? O Atlético não perde a 12 jogos, não estou dizendo aqui que ele não pode vencer, só pode ser que ele enfrente um adversário um pouco mais complexo. No confronto direto, o Atlético tem vasta vantagem. Venceu as últimas 6, não perde a 11, sem sofrer gol a 3 e marcou primeiro em 6 de 6. O Celta sofreu nas últimas 9. Então, tudo leva a crer, todos os caminhos levam em direção a uma vitória do Atlético de Madrid. Mas, por estar com uma gana de gols tão grande, o Celta pode dar um pouco mais de trabalho. Não duvido de um ambas marcam e não duvido de um jogo para até 2,5 gols, tá? Tudo depende do comportamento. Gosto muito de um Celta de Vigo na frente, por quê? Ele não para, e se ele não para, ele vai continuar buscando contra-ataque. O Atlético de Madrid na frente também contra-ataca bastante. O que me preocupa é o lance do Derby de Madrid no dia 29, tá bom? Depois, nós vamos para o principal jogo do dia. Penharol recebe o Flamengo no Uruguai, aonde o Penharol... Na verdade, o Penharol nunca perdeu para o Flamengo na Libertadores, acho que é isso, né? Penharol nunca perdeu para o Flamengo. Ó, nos últimos 5 confrontos entre as equipes no torneio, e o Penharol jamais sobre o que é perder para o Flamengo, né? Então, o Flamengo vai ter que quebrar uma escrita aqui, né? Vai ter que quebrar uma escrita aqui para poder se classificar. Não é, como eu falei lá no início, impossível, mas também não é fácil, né? O Flamengo, tecnicamente, é melhor. Taticamente, tenho minhas dúvidas. Eu não sei se o Tite está vivendo o seu melhor momento, né? Apesar de ter passado com muita maestria para cima do Bahia, contra o Penharol foi um jogo horroroso, que se esperava muito mais o Flamengo. O Penharol fez um jogo perfeito, com catimba, com contra-ataque, com boa ação defensiva, com bom plano tático. E agora, na sua casa, resta saber qual vai ser o estilo adotado pelo Penharol. O Flamengo, ele não precisa se expor de uma maneira exagerada. Ele precisa de um gol para deixar o jogo vivo. Agora, se ele topar fazer um jogo de muita exposição, o Penharol vai fazer o quê, ó? Beleza, fica aí, que eu vou contra-atacar e vou catimbar. Como fez no Maracanã. E ainda vai ter o apoio da torcida. Agora, se o Penharol quiser jogar mais avançado, ele vai se inferir mais o Flamengo, mais do que ele já feriu, mas ele também abre espaço para contra-ataque, tá? Então, a situação do Flamengo é muito complexa, mas depende muito do cenário. Por isso, eu tomaria muito cuidado com o mercado de resultado final. Para mim, é um jogo para correção de preço. O Flamengo, ele é favorito para o mercado, mas depende muito do contexto. Porque, ó, Penharol marcou primeiro, vamos supor. Cara, o Flamengo não tem mais o que fazer a não ser vir para cima. E aí vai ser um time exposto contra um time que sabe contra-atacar, que é o Penharol. Jogo para gols. Então, nesse caso, ó, nesse caso, com o Penharol abrindo o placar, eu gosto de um jogo para gols. E penso até numa situação de 2,5, tá? Que está numa odd excelente. E também vale a pena pensar, obviamente, depois que o Penharol já estiver marcado, no ambas marcam. Nesse momento, a odd está alta, mas ela vai estar baixa depois do gol do Penharol, se acontecer. Agora, Flamengo saiu na frente, aí muda tudo, porque aí empata o jogo. E aí depende muito do comportamento pós. Provavelmente, o Penharol, por estar em casa, se ele tomar um gol, ele vai querer ir para cima. E aí é o Flamengo que pode jogar ali, buscando um contra-ataque. Talvez não o tempo todo, porque vai estar mais pressionado, mas também pode, tá? Então, assim, enquanto o jogo estiver 0x0, ou 1x0 para o Flamengo, eu não vou buscar gols. O Penharol abrindo o placar, que foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Corinthians e o Fortaleza, no jogo da volta, o Corinthians abrindo o placar, o Fortaleza já vai tendo muito mais chance de errar a passe, como ele estava fazendo, vai ficando cada vez mais ansioso, e aí o Corinthians ampliou. Então, o Penharol na frente vai fazer com que o Flamengo tenha toda essa pressão, torcida, provavelmente aqui também erro de passe, e aí o Penharol vai aproveitar. Então, no caso do Penharol na frente, eu gosto do mercado de gols. No caso do Flamengo na frente, ou um jogo 0x0, eu ficaria de fora. Esse jogo tem uma expectativa de pelo menos um gol no segundo tempo muito grande, por quê? O jogo vai 0x0 para a segunda etapa, o Flamengo tem que marcar. E aí, a situação tem que acontecer. Pode acontecer o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro com o São Paulo na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo fora de casa por 1x0, e em casa foi aquela administração. O São Paulo não queria se expor tanto, o Galo também não, ficou 0x0. Por isso que eu não quero me expor em gols no pré-live, tá bom? Por isso que eu não quero me expor em gols no pré-live. Nas informações que eu notei aqui, o Penharol venceu os últimos 3, não sofreu nos últimos 3, isso aqui para o Flamengo é péssimo, porém, teve o over 2,5 em 4 nos últimos 5. É um time que marca, que goleia, né? O Flamengo é o contrário, ele não venceu nos últimos 3 e sofreu gol nos últimos 3, sofrer gol aqui no Uruguai vai ser péssimo. E ali, o Penharol nunca perdeu para o Flamengo em jogos de libertadores. Só um adendo que eu quero fazer aqui no PDF de apoio, olha só como o Penharol vem no seu campeonato. Líder do campeonato, segundo melhor mandante, time que sai muito na frente do placar, falha pouquíssimo em marcar, passou 77% do jogo sem sofrer gol, olha o que o Flamengo vai enfrentar, hein? O Flamengo vem de 4 derrotas seguidas fora de casa, não sai tanto na frente do placar, tem uma média de gols sofridos absurda, então o Flamengo vai ter que tirar da cartola. E outra, o Penharol é uma das equipes que menos precisa finalizar no alvo para marcar um gol, cuidado, tá? O Flamengo também tem um bom aproveitamento, mas o Penharol tem um aproveitamento excelente, principalmente no segundo tempo. E eu imagino que se o jogo chegar lá 0x0, eu não duvido até de pensar num overlimite, buscar ali um golzinho no 0.5 no segundo tempo, porque vai haver ali uma exposição do Flamengo e também o Penharol podendo contra-atacar, tá? Pode ser um cenário interessante, pensar nessa situação. E por último, vamos falar de Sul-Americana. O Cruzeiro pega o Libertar, o Cruzeiro que teve um excelente resultado, me surpreendeu mesmo fora de casa, o Cruzeiro que não vinha bem no Campeonato Brasileiro, fora de casa, o Libertar muito bem no seu campeonato. E agora é o seguinte, eu vejo uma possibilidade muito grande para gols, porque o Libertar com 2x0 contra, é tipo o Fortaleza, né? É tipo o Fortaleza contra o Corinthians. Qual que é a situação? Esse jogo ele amplifica ainda mais para gols se o Cruzeiro sair na frente. Então o Cruzeiro na frente, eu penso num cenário aqui de 2,5 gols, como aconteceu no caso do Corinthians com o Fortaleza, tá? Aqui, como o Cruzeiro é favorito, mas ele não precisa vencer, eu não entraria a favor do Cruzeiro, tá bom? Diferente do jogo do Corinthians com o Fortaleza, pode ser que o Cruzeiro entre mais relaxado, então eu tomaria um pouco de cuidado para apostar a favor do Cruzeiro, tá? O Libertar pode sair de Minas com a vitória, sem a classificação. Não esqueçam disso. Então muito cuidado aqui com essa cotação. Racing e Atlético Paranaense é um jogo que eu vejo a possibilidade do Racing vencer, mas eu não sei se ele vai classificar, tá? É claro, teve 1x0 para o Atlético Paranaense, então se ele vencer o jogo pelo menos, se ele vencer por um gol diferente, o jogo pelo menos deve ir para os pênaltis. Mas, o Atlético Paranaense é uma equipe muito ousada e muito forte no contra-ataque, que está pressionada por conta dessa eliminação na Copa do Brasil. Então talvez seja um jogo para o Racing ter o completo domínio, por isso que eu gosto dessa correção de preço aqui. Não duvido de uma vitória do Racing, também por conta disso, mas ao subir para atacar, o Racing vai ter que lidar com os contra-ataques do Atlético Paranaense, que é muito perigoso. Para quem não lembra, o Atlético Paranaense eliminou o Belgrano da Sul-Americana, que foi esse jogo da volta aqui, vencendo por 2x0 com um homem a menos na Argentina, jogando no contra-ataque. Então é um time muito perigoso, tá bom? Então cuidado. Parece ser um jogo mais under, porque o Atlético vai ter essa postura um pouco mais recuada. O potencial para abrir esse jogo é o Atlético Paranaense na frente, tá? O Cap na frente, sendo um bom time de contra-ataque, aí abre esse jogo. Agora, o Racing começou, achou dois gols, ferrou, o jogo vai ficar maluco, o Cap vai ter que sair para o jogo, e aí a situação pode abrir ainda mais. Então, Atlético Paranaense na frente por 1x0, ou o Racing vencendo por 2, logo no primeiro tempo, também é uma possibilidade de abrir esse jogo, tá? Nos jogos complementares, que eu vou deixar aqui listado no radar esportivo, eu colocaria também aqui o jogo da Chapecoense com o Amazonas. Já marcamos os jogos da Europa League, tem Breccia e Monza na Copa Itália também, o Monza que vem de empate, né? Para cima da Inter, se não me falha a memória, 1x1, exatamente, depois perdeu para o Bolonha por 2x1. Tinha segurado também a Fiorentina, o que mais que nós temos por aqui? Vou botar esse jogo do Cruzeiro aqui para correção de preço, para ele não ficar vazio. Las Palmas e Betis, o Betis acabou de perder para o Mallorca? Acho que foi para o Mallorca, né? Isso, por 2x1, também é um bom jogo aqui para complemento. Espanhol e Vila Real também um bom jogo para complementar a sua grade de trabalho. É isso, o espaço está aberto aqui para vocês. Antes de ir embora, quero deixar um recado legal. A Betfair vai testar nesse jogo agora, que você vai acompanhar daqui a pouco entre Fluminense e Galo, né? Galo e Fluminense, taxa zero na comissão do Exchange em todos os mercados, tá? Dá uma olhada, aproveita. É uma visão nova da Betfair aqui para o cenário nacional. Não acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer sempre, mas já demonstra um interesse muito maior da Betfair no Brasil e novas funcionalidades que eles já comentaram devem vir e essa iniciativa de colocar taxa zero em alguns jogos já faz parte dessa atenção maior que a Betfair está dando para o Exchange aqui no cenário nacional. Tá bom? Aproveita. Para você criar uma conta na Betfair, o link está aqui embaixo, né? No seu primeiro depósito e também para aproveitar exclusivo esse bônus para o Exchange. não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo também no meu blog ou aqui no YouTube. Se puder se inscrever no canal, deixar o like no vídeo vai ser um prazer também. A gente se vê amanhã. e aí Se inscreva no canal.